E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o X11 Tunner Na cor aí, brilho, azul e vermelho Detalhe cinza Entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça Saída de ar dele aqui atrás, ó E a ranhura que esse capacete tem Olha que legal Ele tem um design bem diferente Ele é escamoteável Viseira interna Forração dele é toda diferenciada O fecho é micrométrico Sistema Easy Fit É isso aí Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-9806-7042 Beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí Nas perguntas do YouTube que a gente responde Ou pode vir direto na loja, valeu? O link pra comprar vai tá na descrição do vídeo E segue a gente aí Deixa um like no vídeo E até mais Valeu galera Tchau, tchau